Fala galera, sou eu, GTV. É um vídeo diferente para um cacete, eu sei. Mas, né, fazer o que? Eu estou jogando Dragon Ball FighterZ no Nintendo Switch. É, eu estou gravando com a porra da câmera do meu celular mesmo porque eu não tenho uma placa de captura para gravar pelo PC. Então, eu não tenho o que fazer. Eu queria gravar, mas não tinha a porra da placa de captura. Eu pensei, hum, eu vou gravar com a tela do meu celular mesmo. Quer dizer, com a tela não, com a câmera do meu celular. Sou burro. Enfim, eu vou jogar algumas partidas aqui, normal, porque eu não tenho um tema de vídeo de Dragon Ball FighterZ para fazer. Foda-se. Enfim, o que vai acontecer? Nesse vídeo, eu vou jogar algumas partidas, como eu já acabei de falar. E é só isso. Eu vou jogar algumas partidas e foda-se. A qualidade da gravação vai estar uma merda. A qualidade do áudio provavelmente também vai estar uma merda. Seria melhor se eu tivesse usado a voz da zoeira? Provavelmente, mas ia dar um trabalho do cacete se eu tivesse usando a voz da zoeira para fazer isso. Então, foda-se. Eu prefiro usar a minha voz normal também, porque, como eu posso dizer, é mais expressiva do que a voz da zoeira. Vai ter som de fundo? Obviamente, porque eu não tenho um microfone pica. Eu estou usando a porra do meu celular, mas enfim. É isso, né? Intro de não sei quantos minutos já. Dois minutos, praticamente. Mas foda-se. Eu vou jogar aqui. Algumas partidas na ranqueada mesmo. Foda-se. Eu vou com o time de Goku, 3 Instinto, Godita, Spesajin Blue e Goku Base. Uma curiosidade. Eu jogo esse jogo há um tempo. Eu adoro o Goku Base. Ele é o personagem que eu mais uso nessa porra. Eu posso trocar o meu time quantas vezes eu quiser. Posso botar 300 milhões de variações. Olha, já achou um mano aqui. Eu posso botar 300 milhões de variações. Mas o Goku Base tem que estar. Por quê? Porque eu viciei em usar a porra da assistência B do Goku Base. Então é foda-se. Vagabundo não quis jogar. É foda, né, velho? Do que adianta achar a partida rápida pra cacete se o mano não responde, velho? É foda. Aí vai ter que esperar essa porra achar de novo. É foda, velho. Ó, já achou de novo essa porra aqui. Vamos aceitar. Vamos ver o que vai dar, velho. Aê, o cara aceitou essa desgraça. O cara tá com o time de Baby, Zamasu e 17. O cara pulou a introdução. Então foda-se. Vamos lá, né? Já começa assim. Venha. Peguei. Vamos. O som do controle vai estar torando aqui, provavelmente. Ai, vagabundo. Vagabundo! Saia. Porra! Venha. Eu adoro isso no Goku 3 Instinto, velho. Porque ambos se batem, só que o Goku sai primeiro do stun, velho. Aí eu bato nele mais. Vamos chegar aqui. Desgraça! Filha da puta! Ah, vem. Filha da... Desgraça! Foda-se! Eu não sei falar. Falar é difícil. Venha. Troca aqui. Vai tomar. Morreu. Talvez não precisasse nem usar level. Mas foda-se, né, velho. Vai que... Ô, porra! Desgraça! Venha. Venha. Vai ficar defendendo? Sem o som do jogo fica uma merda. Então é foda-se. É de foder mesmo, velho. Combos fo... Ué? Tá foda-se. Venha. Volta pra parede. Vai continuar na parede. Ainda vai tomar. Errei. Se fodeu! Essa partida provavelmente não vai ficar tão legal de se assistir. Principalmente porque... É foda, né, velho. Principalmente porque o som do jogo não tá ativado. Eu... Quer dizer, eu não. Nossa, eu não sei falar. É difícil falar! Ah, velho. Eu odeio a minha vida. É porque eu não deixei o som do Switch ligado, tá ligado? Ah, foda-se. Eu não sei falar, velho. É difícil. Desgraça! Nossa, não funcionou! Ah, foda-se. Ok, vamos lá. Venha. Vai tomar. Link dama, filha da puta. Tome. Não vai matar, mas vai dar um dano do cacete. Porra. Venha. Aqui! Por que isso não funcionou? Agora vai. Agora vai morrer, vagabundo. Moura. Primeira partida, minha vitória. Eu vou dar... Eu vou dar revanche e vamos ver se o cara aceita a revanche. Nossa, ganhei 8 mil de IPB, velho. É, o cara deu revanche primeiro, então, né? Foda-se. Vamos lá. Venha. Já começa assim. Já venha. Foda-se. Já venha. Vai tomar. Vagabundo. Provavelmente não vai precisar do level 2. É, não vai precisar do level 2. Ainda bem porque eu não tinha barra pro level 2. Ai, velho. Eu odeio essa porra. Volta, Goku e Shinto Superior. Já vai tomar. Level 2. Omba com o level 1. Foda-se. Dropei. Agora venha. Desgraça! É foda. Fodeu. Nossa. Morreu. Boa. O cara só tem os Amazo agora. Vamos acertar ele na porrada. Vou ganhar a segunda partida. Vou ganhar a segunda partida. Vou ganhar a segunda partida. Segunda partida. É. Partida. Ah, foda-se. Rodada. Segunda rodada. Foda-se. Não é no mesmo. Venha. Vai, Goku Buzzer. Só pra brincar um pouquinho. Já usou o Kaioken. Já usou aqui. Level 2. Do Goku. Outro. Extinto. Eu não ia me errar. Fodeu. 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 Level 3 Cru. Fodeu. Fodeu. Eu não sei se eu saio. Pronto. Errei. Toma. Tomou. Toma. Vagabundo. Vagabundo. Ah, velho. Vagabundo. Ok. O cara joga. O cara joga bastante. O cara joga muito. Errei. Errei. Eu errei. Fodeu. Eu pensei que ia acertar. Me deixe em paz. Venha. Não. Morri. 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 É. Vou ganhar a segunda partida. Nossa, o cara me macetou, velho. Eu pensei que eu ia macetar o cara, mas ele me macetou, velho. Vamos, revanche, de novo, meu mano. Agora eu vou ganhar. Agora eu vou ganhar. Agora eu vou ganhar. Eu vou ganhar essa porra, velho. Já venha. Venha. A tomar. Ah, velho Ah, fodeu Toma Te tirei do canto, mas foda-se Acertou ainda Eu vou te levar lá pro outro canto Ah, foda-se Não Ok, venha O som do controle deve estar torando, velho Mas foda-se O que importa é que eu estou macetando Fodeu Nossa Nossa, eu mitei, velho Sou muito foda, mano Nossa Isso aí foi Isso aí foi foda, velho Já vai tomar Errei Venha Venha Morreu Tô jogando até que bem, velho Mano, eu tô quase com a vida cheia em três personagens Se o cara me matar É porque eu sou muito burro, velho Não Não, saia Que isso Ok, o cara me pegou desprevenido aí Venha Não Vagabundo 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 Aqui Aqui Ok, foi Não sei o que aconteceu, mas foi Só foi Você vai tomar Você vai tomar Tome A toa Mas foda-se Vai recuperar de qualquer forma a vida dele, óbvio É Ok, é foda Que? Jogo Tô defendendo O jogo Ai, o jogo quer comer meu cu, né, velho Eu odeio quando o jogo faz isso, aí é desgraça, né, velho Desgraça na vida do ser humano Eu odeio o jogo, desgraçado Eu odeio esse jogo por falar que eu não estou defendendo, sendo que eu claramente estou defendendo essa desgraça Sparking Jogo, eu estou usando Sparking, jogo Nossa, eu sou muito burro, né, velho Óbvio que eu tinha que ser o retardado Usa... Não, jogo Jogo, eu estou defendendo o jogo, estou claramente defendendo essa desgraça, jogo Agora eu vou ganhar Se o cara me matar É porque eu sou muito burro, velho Eu odeio esse jogo, velho Por que que eu fui gravar essa porra, velho Eu sou... Eu sou... Eu sou retardado, velho Foda, mano Eu tinha ganhado 8k de pontos Aí chega o... As duas últimas batalhas e fala Foda-se, você não vai defender mais Por quê? Porque eu quero que você não defenda E aí eu perdi os 8 mil pontos que eu ganhei Os 8 mil PB Tá, achamos outro mano aqui Já... já aceitamos o desafio Vamos ver... Vamos ver como é que ele... Quer dizer, como é que não, é foda Eu não sei falar, eu odeio minha vida Ok... Ele aceitou essa desgraça, vamos ver, né Como é que ele vai se sair Videl, 18 e Black, velho O cara tá... O cara tá um ranking acima do meu, velho Nem sei se é um ranking, na verdade Mas foda-se Eu acho que é Vamos lá O cara tentou Vim pra cima Ué Eu tava... Ah, foda-se Eu odeio o jogo por falar que eu não estou defendendo Pensando que eu estou defendendo, velho Vai tomar Volta pro canto Já vai tomar level 3 Eu ia fazer um level 2 e depois um level 1 do Godita Mas eu não quero trocar pro Godita agora não Vou ficar com o... O Goku... Outro instinto por um tempinho Já venha Peguei Que? Aconteceu Nem eu vi Ah, porra Que isso? Mano, eu estou defendendo O jogo fala que não Aí o jogo... O jogo pegou no meu cu, né, velho É óbvio Mano, eu odeio a minha vida Devia ter trocado pro Godita, velho Eu não devia ter usado level 3 Devia ter trocado pro Grodita Grodita é foda Pro Godita, velho Eu sou burro Agora vai levar um level 3 bem merecido na cara, filho da puta Você vai morrer agora Quer dizer, eu acho que vai morrer Eu não sei se o level 3 mata Matou Boa Agora estamos empatados Venha Eu sou burro É, vai ficar nessa aí, é, amigão? Vai ficar chamando 17? Ah, velho, eu sou... Sou muito burro, né, velho Óbvio que eu tinha que ser retardado desse jeito Nossa Que? Nem eu esperava que aquilo ia acertar, velho Ah, velho Eu odeio a minha vida Não! Ah, velho Eu odeio a minha vida muito, velho Nossa Eu odeio a minha vida muito, velho 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 Vamos, Goku Você é minha última esperança, Goku Venha Venha Não, não era pra isso ter acontecido Não! Não funcionou! Ah, velho Olha o jogo lagando pra cacete Venha Venha Vai tomar agora Não morreu normalmente, mas vai morrer agora, velho Seria melhor pra mim se ela tivesse morrido logo ali, velho Sem eu ter precisado usar a barra extra Ok, fudeu Você vai vir Vamos Toma 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 Vamos errar? Errei Nossa Nossa Boa Ganhei Boa Toma 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 Minha dicção Fudeu aqui agora, velho Toma Do que esse mano é capaz, velho Quer dizer, eu já vi do que ele é capaz Mas vamos ver do que ele é capaz Segunda partida Sou burro Nossa Saya Venha Desgraça Eu não esperava essa Fudeu, nossa Porra Eu odeio a minha vida Dropa o combo, filho da puta Vem, é foda Não Nossa, fudeu Mano, eu odeio a minha vida, velho Dropa o combo Dropa o combo Vagabunda Vamos Troca Olha o jogo travando pra cacete Meu amigo acabou de ficar online, é foda Não vai acertar eu acho Acertou, boa Vai tomar Vai tomar Tchau, tchau Vidéo Nossa Esqueci da porra da assistência Vagabundo Nossa Que? Vem a Goku Ah, velho Nem fudendo que a porra do Do Meia lua leve não funcionou Nossa, vai tomar agora Podia tirar do canto, mas foda-se Ah, velho Pensei que ela ia vir Agora foi Agora foi Vai tomar na V1 aqui também Venha, venha, venha Tome Nossa Nem sei o que ele quis fazer ali Nossa, eu sou burro Por que que saiu meia lua, velho? Não era pra ter saído meia lua Mano Eu tava claramente defendendo essa desgraça O que que aconteceu, velho? O jogo tá de brincanagem com a minha face Ah, velho Morri Morri É, fodeu, mano Eu tenho que fazer ele trocar pra 18, velho Porque senão eu tomei no meu ovo Não Por que que dropou? Boa Troca pra 18 Venha Nossa Eu achei que ia pegar Não Eu apertei o Sparking Usei o Sparking, jogo Filho da puta Vamos Já usa Level 1 É o que, hein? Oh, me diz que isso mata, velho Eu quero muito que isso mate logo Essa vagabunda Matou Boa Agora é só eu e o Goku Black Vamos, Goku Black A gravação tá uma merda, velho Agora que eu vi Desgraça Não Me deixa em paz Me deixa em paz Me deixa em paz Trapeça a porra Filha da puta Não mata Por favor, velho Só peço isso, velho Não me mata Não O que que eu fiz What the fuck Jogo Eu usei o Kaioken, jogo Eu não usei Eu não usei minha lua pra trás médio, jogo Eu usei o Kaioken, jogo Eu usei o level 1 Eu não usei o médio Ok, foda-se Eu vou ganhar essa porra Eu vou ganhar essa porra Foda-se Eu odeio minha vida Não, Godita Não, desviou Puta, vagabunda Deixa em paz, porra Que? Jogo Jogo Eu tô defendendo, porra Não, vocês estão de prova, velho Vocês estão de prova Que eu tava claramente defendendo ali E o jogo simplesmente falou Foda-se Você vai parar de defender Porque sim Não, Goku Boa Não, porra Não, jogo Jogo, filho da puta Mano, é sempre assim, velho Eu ganho uma Aí eu penso Nossa, eu sou muito bom Eu vou ganhar todas Eu vou ganhar a próxima também Aí o jogo fala Não, foda-se Você vai perder as próximas duas Contra o desgraçado Tá bom Tá bom, jogo Eu aceito Aceito Eu aceito isso, jogo Aceito Faz ele matar Me mata com perfect agora Eu sei que não vai ser mais perfect Mas me mata aí sem tomar dano agora Vai Vai, eu aceito Eu aceito Aceito, vai Me mata com perfect aí, vai Aceito É, não vai me matar com perfect mais Sai ok, hein Eu tenho 97% de certeza que eu não vou mais vencer essa porra, velho Mas vai que, né, velho Nossa Dropei Dropei o combo sem nem ter começado ele ainda direito Porra Quase matei O que foi isso, jogo? Que desgraça foi essa, jogo? Pelo amor de Deus Me explique Que desgraça que foi Jogo Não jogo Usa Jinkidama sem querer Jogo, para de comer meu ovo O jogo não para, velho O jogo só não para O jogo não quer que Que eu Esteja bem O jogo quer que eu morra O jogo quer que eu esteja mal, velho É foda O jogo não gosta de mim, velho Eu gosto do jogo Mas o jogo não gosta de mim Aí fica foda Eu queria muito terminar o vídeo com uma vitória, velho Mas parece que não vai dar, velho Eu queria muito terminar o vídeo com vencendo uma melhor de três Mas parece que não vai dar Porque o jogo não me odeia O jogo não gosta de mim, velho Aí fica foda A porra do Bruto já está com 30 minutos Vou levar 3 horas para editar essa porra Mas foda-se, né, velho Vou ter que terminar por aqui mesmo, velho Enfim, galera Esse é o vídeo Passei raiva pra cacete Espero que vocês tenham gostado e... De me ver passando raiva Enfim, né O vídeo está uma merda A qualidade está uma merda Não tem som do jogo O áudio está uma merda também Mas talvez daqui a alguns anos Ou talvez até mesmo alguns meses Sei lá Eu compro uma placa de captura E dei pra gravar essa porra melhor Mas é isso, né, velho Enfim, vai ficar por aqui mesmo o vídeo Eu não tenho muito o que falar agora, não E... Tchau 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 Tchau